Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como deixar o seu Kawai no modo privado É muito fácil de você estar fazendo isso, é apenas uma configuração que existe no seu aplicativo Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone Bom pessoal, vocês vão até o aplicativo de vocês Kawai Logo em seguida, vim no seu perfil e apertar nessa segunda opção que tem aqui em cima, vindo da esquerda para a direita Após isso, é só vir em configurações de privacidade E na terceira opção vai ter usuário privado Quando habilitada, somente seus seguidores podem ver suas publicações É preciso ter sua permissão para ser seu seguidor Aperta aqui Logo em seguida, ligar E está ativado sua conta privada lá no Kawai É bem simples de você estar realizando essa configuração sem dificuldade alguma E espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jotecfone